Nós esperamos que o presidente designe os nomes no prazo devido, três dias, e nós esperamos instalar a CPI já na próxima semana. Esse é um compromisso do presidente Renan. Ele afirmou que adotaria o mesmo procedimento adotado para a CPI do Senado. E desta forma nós poderíamos já instalar a CPI na próxima semana, e é o que nós esperamos. Agora não dá para querer instalar amanhã como quer o DEM na Câmara? É, amanhã é complexo, porque nós podemos não ter quórum para a instalação. Nós dependemos da presença de 17 parlamentares para a instalação da CPI. Portanto, o mais adequado, a meu ver, é aguardar a próxima semana para garantir a instalação. E além disso, tem a questão de, se estiver correndo esse prazo, é melhor não instalar amanhã, porque corre o risco da sessão não ser válida. É, exatamente. Nós não podemos adotar uma estratégia complicada que seja inviabilizada regimentalmente. Temos que cumprir o regimento. Por isso, a cautela exige que se aguarde a indicação dos nomes. Se os partidos não indicarem até hoje, o presidente Renan terá que fazer até os próximos três dias. Por que a oposição não mandou hoje o senador Silvinanda para o Gabrieli? Como? Por que o senador Silvinanda não compareceu hoje ao depoimento do Gabrieli? Porque a oposição não está nessa CPI. Essa CPI foi uma estratégia do governo, é uma CPI chapa branca, é uma farsa que está sendo utilizada para que este e aquele possa desdizer o que já disse e não comprometer a presidente da república. Não pega mal não mandar, já que a oposição queria essa CPI. Pega mal para o governo. A oposição foi clara ao definir que a CPI, incluindo os deputados, era mais adequada. É um direito da Câmara participar, direito e dever. E os parlamentares da Câmara conseguiram o número regimental, portanto é legítimo que eles participem. E é ridículo, é um absurdo, eu creio que é um escândalo tentar confundir a opinião pública instalando duas CPIs. A oposição não poderia compactuar com isso e por isso não aceitou participar dessa CPI chapa branca do Senado.